Renan da Penha chegou! Renan da Penha chegou! Renan da Penha chegou! Vamos! Com vocês! DJ! Renan da Penha! Que calor, meu Deus! Primeiramente, boa noite a todos! Me desculpa, rapaziada aí, me desculpa, rapaziada, mas a minha atenção hoje está voltada para todas as meninas! Hoje é dia de baile na gaiola, a favela está em festa, mototáxi para um lado e para o outro, unha feita, cabelo feito e a mulher que gritar mais alto, eu vou levar a Penha comigo, hein! Vem, 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 vem! Vão, 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 hein! Cadê o gritinho da mulher que não depende de homem para porra nenhuma? Renan da Penha! Cadê o gritinho das solteiras presentes aí? Vem, 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 vem! Ó, tá começando, só tá começando, hein! Cadê o gritinho da mulher que não quer ver a cara do ex-marido? Vamos! Música E passa pra se espregui, espregui essa raça Capeles são normais, não pode ser curado A equipe onde vê ela desliza, espirrega, desliza, espirrega E é camarade, vamo nessa! A atividade que eu vou para a batida, e tu vem marcando pro mundo só no potinho 3, 2, 1, é para! Vamo começar, vamo começar! Quem não tem hora pra chegar em casa levanta a mão e dá um gritinho! Puta que pariu! 1, 1, 2, 3 e... Fogo no puteiro! É hoje bebê, é hoje hein! Hoje, 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 hoje no baile da penha o que vai rolar O quê? Só putaria pra essas menina dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu... Quem sabe canta vai! Hoje, eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma... Vem, vem, vem! Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Geraldo, passinho pro lado e pro outro vai! Vem, vem, vem! O braço, o braço, o braço, o braço, o braço Já sabe o que eu faço O quê? Lago meu bar, alo, já sabe o que eu faço Lago meu bar, alo, boto no chão dos caminhos E te taco, taco, saco, bota o colchão no chão E te taco, 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 saco, taco No chão, no chão, no chão, no chão Eu vou te machucando, ela no chafadão Eu vou te machucando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando Chat NAVAI Pega a visão do papo, atenção meninas Só as meninas, olha só Particularmente eu tenho uma opinião E eu acho que todas as meninas vão concordar comigo, olha só Homem que não chupa a buceta pra mim é viado, tá ligado? O quê? Linguadinha, linguadinha, linguadinha na buceta Foi piranha, saiu da escola pra viver na putaria Sequência de Vuk e Vuk, não tinha arrecada novinha Eu vou fazer você gozar, só na linguadinha Eu vou fazer você gozar, só na linguadinha Eu vou fazer um bolinho da Naudinha Ela fica molhadinha, conta pra receber Fica em São Toma Se joga, vem curtindo, vê se tem um outro Vai tá de putaria, gritar pra na buceta Eu vou fazer um bolinho da Naudinha Ela fica molhadinha, conta pra receber Fica em São Toma Se joga, vem curtindo, vê se tem um outro Vai tá de putaria, gritar pra na buceta Ela só joga, vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela mandei, ela não vem aqui fazer um bolcete bom Aquele boquete tão gostoso, maravilhoso Que me deixava cheio de desão Ela sentava pro pai e me pedia, por favor não goza não Que nessa faga gosta muito de cachorrada E da por cima fumava balão, na do chabadão E dava pra ver a marquinha do bikini Que ela mostrava quando nós trocava no verão No alto da loja, dentro da base, em qualquer lugar Hoje não vai fazer aqui no sexo bom Canta na espanha bebe, que tem black lança o esquisar de os amigos Deixa a refazão, joga que joga vai rebola, sua gostosa E chama sua amiguinha Quem sabe canta geral, quero ver geral Se tu vem pro PPG Tu vai sentar pro gordão, sentar pro perifitor Só bota G4, só bota gelado Tu nunca vai transar com outro E se tu vem pro PPG Pro PPG Você vai sentar pros pés, sentar pros Enegó Só bota G4, só bota gelado Tu nunca vai transar com outro Para, para tudo Paulo Cudomundo Ó, tô vendo que tem nego que não falou Se teu amigo não falou, dá um tapinha na bunda dele Pra você ver se ele é coca ou fanta E se ele não responder, tu pode dar um pescoção mais uma vez Paulo Cudomundo Quem já foi no baile da gaola, levanta a mãozinha pro alto aí Levanta a mãozinha Quem já curtiu a micareta do DJ Renan, levanta a mãozinha pro alto aí A mulher que não quer ver a cara do age, levanta a mãozinha pro alto aí Então, lamento dizer, você não pode dançar essa música aqui Coisas da vida Amo Coisas da vida Isso complica Que as vezes bate vontade em outra capica Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa minha mó safada é desculpa da danada pra poder sentar pra mim Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Até embaixo, vai até embaixo, olha pro teu ex e fala que ele é um otário Vem sentando outra vez, vem sentando outra vez Vou ter que parir mais uma vez com minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Vou ter que parir mais uma vez com minha ex Vou ter que parir mais uma vez com minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Por ter que parir, matar a vontade da minha ex Por ter que parir, matar a vontade da minha ex A minha ex quer virar minha amiga E isso complica Que as vezes bate vontade e eu ta capica Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar papim Já to ligado que essa mini é mó safada É desculpa da danada pra poder sentar pra mim Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta 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 de pra lá gordas tomar pães oh sério meuтор ta me desafiando severo ta me desafiando ta me desafiando uuuuh ta me desafiando Tá me desafiando? Tão ouvindo? Me chamar de gostoso é mole Quero ver na cama, bebê Vem não, tem hora pra chegar em casa Levanta o copo, levanta a mão Vem! Vai sair do chão, vem! Parado no bailão No bailão Com o popozão Com o popozão no chão 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 No chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer Não tá à disposição A mulher que não descer Não tá à disposição Vai Parado no bailão Com o popozão O popozão no chão Com o popozão no chão Hoje ela tá levinha A novinha ta sozinha, é de soltando por cima Abre pê-se a um choreguinha, cozinha ela ta levinha A novinha ta sozinha, é de soltando por cima Abre pê-se a uma rodinha, na roda do black lança Cozinha ela ta loucona, DJ o Randy ou CZR Que te deixa a soltadora É na picaca, é na picaca, é na picaca É na picaca, é na picaca, é na picaca É na picaca, é na picaca, é na picaca Todo sábado eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo De glock na cinta, o ritmo é assim Eu vou pro baile da Gaió Atenção de f*** Te vendi no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, não te levo pro meu que te toca virar Geral, geral, geral Toma, 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 toma Ei, sai do chão, ei, sai do chão Toma, 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 Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo, digo aqui na sinta o ritmo é assim Eu vou pro balido agora, na intenção de fuder Te ver de novo e já chega salando, do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo no vento e te trago a piraca Toma, 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 toma... Quando eu falo já tu vai apertar esse botão aqui, oh Esse aqui, quando eu falo já, quando eu falo já tu vai apertar ele Olha só, quem não tem problema de coluna, abaixa, quem não tem problema de coluna, abaixa Quem não tem problema de coluna, pode abaixar, pode abaixar, abaixa abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa, abaixa Solta, DJ Foguinho, solta Isso Quando eu falo já, é pra geral levantar Abaixa Abaixa Um Um, dois, três e já Primeiramente Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu Segundamente, vai pra puta que pariu E terceiramente Senta na pica Deixa a recalcada cheia de raiva de você Senta na frente Senta na frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta na frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta na frente Olha a inimiga ficando de cara quente Vem menina, se tá louca 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 Não, vem eu vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de quatro Então fica de quatro, então fica de quatro Vem menina, se tá louca Cara, repete por favor que eu não... Vem menina, se tá louca Não, vem eu vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de quatro Vem menina, se tá louca Vem menina, se tá louca Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Ela passou, falei psiu, ela me olhou, aí fluiu dentro do quarto Você tá bloca, então fica de quatro Vai, tá rebolando, vai, fazendo cara de safada, piranha Olha pra trás, quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha, tu de quarto e eu botando é sequência de toma, toma Fica de quarto, vai, tá rebolando, vai, fazendo cara de safada, piranha Olha pra trás, quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha, tu de quarto e eu botando é sequência de toma, toma 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 Vô, vou arrombar, hein Toma Tira os cabeçudo aí, tira os cabeçudo, tira os cabeçudo, tira os cabeçudo, tira os cabeçudo, vai arrumar ideia de cair não, vem cá foguinho, de novo, vem virar DJ, vem virar DJ, se você tivesse seguido a carreira de DJ, já tinha passado vários, ó, esse botão aqui de novo você vai apertar, precisamos, olha só, precisamos sempre inovar em alguma coisa, é esse aqui, ó, precisamos, isso, precisamos sempre inovar em alguma coisa, não posso, bebê, vamos dançar, daqui a pouco eu vou em você, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, valeu? Daqui a pouquinho eu vou em você, linda, precisamos sempre inovar em alguma coisa, vamos ver como é que vai ser isso aqui, vamos ver como é que vai ver, então eu coloquei um pequeno reforço, tá ligado? Porque sozinho não dá pra mim ficar fazendo isso, sozinho, já tô ficando velho, tô com 35 anos, não dá pra mim ficar fazendo isso não, mano, não dá, não dá, chama o reforço, chama o reforço, solta foguinho, solta foguinho! Passa jo, 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 passa jo! Vem, gerou o coreografi, um, dois, três, vim! Gera o vinho, chapa quente, a coisa vai ficar boa. De novo! Eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Com a chota na tabloca Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar Com a chota na tabloca Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar com a chota na tabloca Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar com a chota na tabloca Fui no seu portão, sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela, perguntei, cadê o Matheus? Ela me respondeu, ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora, menina Bagulho pegando fogo, aquele clima de maldade Sexo com saudade, tá ligado? Aí já sabe Vem, vem, vem Vem, 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 amor, bate não parar Com na minha cara Vem, 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 amor, bate não parar Com na minha cara Vem, 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 amor, vem, amor, vem, amor, bate não parar Vem, vem, amor, vem, amor, bate não parar Vem, amor, com na minha cara Pá, o que é isso não? Tá maluco? Quer me matar? Tá doido? Ah, ele parece que aquele moleque, qual nome é aquele moleque mesmo? O... Lucas, teu nome? Parabéns pro Lucas, feliz aniversário, meu mano! Tem algum Botafoguense aí presente? Algum Botafoguense? Pelo menos algum? Pô, tem bastante, valeu! Tem algum Tricolô aí presente? Algum Tricolô presente? E os Vascaínos presentes? Cadê os Vascaínos? Tá que pariu, hein? Tá que pariu! Então vamos ver agora, apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga, apaga, apaga... Isso! Quero ver agora, um... Um, dois, três e... Cadê os Flamenguistas? Presente aí! Sai do chão, vai! Só a torcida do Mengão! Uma vez Flamenguista... Uma vez Flamenguista... Hoje sai do chão, hoje sai do chão! A torcida do Mengão! Uma vez Flamenguista... Plamentamento sem eu hei de ser O meu maior prazer Seu vida Seja, 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 seja Vencer, vencer, vencer Uma vez, lamentamento Até morrer Uma salva de palmas pra família Rubro Negra presente Até que vocês são Até que no Volt Mix vocês souberam dançar Quero ver se vocês sabem dançar isso aqui Deixa eu dar só uma acelerada de leve Pra poder entrar em 2019 Quero ver quem sabe bem Um, dois, três e Quer dançar, quer dançar O Tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar Mãozinha no alto, mãozinha no alto, vai Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela rapiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Geral, vem! Assim, assim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou Tigrão Vou te dar muita pressão Então martela Geral, geral, vem! Martelo, martelão Levante a mãozinha É o bonde do Tigrão Então martela Martela, martelo, martelão Levante a mãozinha É o bonde do Tigrão Quer dançar, quer dançar Quero ver quem lembra dessa aqui, ó Ué, foguenta Vindo fogo Sou eu, bola de fogo E aí, tá de bobeira hoje? Vamos dar um rolê na praia Vossa fulsão Praia da barra Escuta essa, escuta essa, ó Eu vou aí te buscar, valeu? Valeu Então, fui! Chama que vem, vem! Sou eu, bola de fogo E o calor tá te matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Não, não, vou atolar Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Piação, meninas, se preparem pra dançar, meninas Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, calma Eu quero ver vocês 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 Eu quero ver vocês